Olá, pessoal. Fala rapidinho aqui sobre uma coisa que eu faço e que ajuda a abrir espaço para entrar prosperidade na minha vida, que todo mundo pode fazer, todo mundo deveria fazer de uma forma constante, que é o seguinte. Quanto mais coisa velha tiver na sua vida, coisa que você não usa, coisas que ficam lá encalhadas, objetos, roupas, sapato, enfim, ferramentas, equipamentos, coisas quebradas. Quanto mais coisa velha, inútil, você guarda, mais você bloqueia a entrada do novo na sua vida. Então a energia fica ali estagnada e você deixa de receber coisas novas. Você acaba impedindo coisas boas de chegarem na sua vida, ou seja, mais prosperidade entrar, porque você fica acumulando aquilo que não tem valor, aquilo que você não usa, aquilo que você não quer mais. E muitas vezes porque você tem um pensamento de escassez, mas será que eu vou precisar daquilo em algum momento? Se já faz, sei lá, seis meses, um ano que você não usa, é muito improvável que você venha utilizar. Mas aí a pessoa fica presa na mentalidade da escassez. Será que eu vou precisar disso em algum momento? E tanto guardar o objeto, como também ter essa mentalidade, isso acaba bloqueando a prosperidade de entrar na sua vida. Então o que eu recomendo é que você faça uma devassa nas suas coisas para que você perceba aquilo que você vai realmente mandar consertar e fazer isso para evidenciar isso, para você voltar a utilizar. E as coisas que você não utiliza. Então se tem algo parado por mais de seis meses, seja lá o que for, provavelmente você não vai mais utilizar. E o que você faz com isso? Você pode dar para alguém, você pode doar para alguma instituição, você pode vender, hoje em dia é mais fácil vender na internet, coisas usadas, não tem nenhum problema também se você vender. E se libertar de tudo aquilo que você não está mais utilizando. Então de vez em quando eu faço isso na minha casa. Recentemente eu fiz isso com algumas roupas. Eu não costumo ter muitas roupas, até porque eu vejo que quando eu tenho muito, eu não consigo usar todas. Então acaba ficando velho, fica fora de moda às vezes, passa tanto tempo e aquilo que eu não uso. Eu acabo de tempos em tempos fazendo uma reciclagem. Olho o guarda-roupa, vejo aquilo que eu não estou mais usando. Tem coisas que a gente compra às vezes meio empolgado, passa o tempo usando, depois não usa mais. E aquilo fica só gerando energia estagnada na sua casa. Então faz uma limpeza, joga fora aquilo que você não quer mais. dá para alguém, ou vende, faz o que for, mas se liberta daquilo. E abre espaço para a entrada do novo. E de uma forma análoga, todo o lixo que você tem dentro da sua mente, também impede você de prosperar mais. No mundo físico tem as coisas físicas, as coisas materiais que você deixa quebrado, que você não dá, que você não conserta, que você não usa mais. E dentro da sua mente tem o lixo emocional. São as emoções do passado que você carrega, mágoa, frustração, culpa, raiva, medo, rejeição, ressentimentos. Coisas que você foi acumulando ao longo da sua vida, ao longo do seu histórico emocional. Trenças limitantes que você carrega. Então tem o aspecto físico externo e tem esse aspecto energético, mental interno. Então é importante você identificar essa negatividade que você carrega todo esse lixo e se libertar dele para que a prosperidade possa entrar na sua vida. E aí é o papel fundamental da técnica da EFT, porque ela limpa. Você consegue limpar esse lixo. E aí você consegue, a partir da limpeza desse lixo emocional, interno, tanto a prosperidade financeira começa a ficar mais fácil de acontecer na sua vida, como também melhores relacionamentos. Primeiro, o relacionamento melhora com você mesmo, porque você fica mais em paz, menos ansiedade, mais tranquilidade. E isso vai se refletir na qualidade dos relacionamentos externos, uma melhora da autoestima, da autoconfiança. E aí o fluxo da abundância começa a fazer parte da sua vida. Então fica aí o convite para você observar as coisas físicas que você tem para jogar fora, para doar, para vender. E para você também se autoconhecer, descobrir o lixo emocional que está guardado dentro da sua mente. E fazer um trabalho de reconhecimento e de limpeza de toda essa negatividade para que a prosperidade possa fluir para a sua vida. Bom, então aí, se você tiver alguma pergunta sobre a técnica da EFT, ou sobre o tema da prosperidade, ou qualquer coisa que você queira que eu esclareça, escreve aqui, comenta aqui embaixo, faz uma pergunta. Estou sempre revisando aqui os comentários para colher mais material, para que eu possa criar vídeos como esse aqui, tá bom? Então aí, se você achou que esse vídeo ajudou você, marca alguém aqui embaixo, compartilha também para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então é isso. Um abraço e a gente se vê.